e bom dia bom dia gente hoje eu vim fazer um suan com arroz suan com arroz tá bom vou mostrar pra vocês como que eu faço suan eu coloco um pouquinho dessa manteiga eu uso ela mesmo vocês já viram ai que é ela um pouquinho só pra fritar os negócios porque a suan já tem gordura eu não vou pôr o gordurão não a minha panela de pressão tá aqui já tá quente olha gente faz isso vai cair tudo junto cebola e cimentão olha aí olha aí olha aí acho que é uma metalinha eu coloco nela um pouco de limão espremia limão mesmo é bom porque que eu peguei a panela de carne não vai exagerar foi tudo isso que eu falei eu não vou guardar toda eu vou fazê-la toda minha panela é enorme tá limpinha gente tá tá limpinha é suan gente ela tem mais ouro que você quer mas essa aqui acho que é canuda vou pegar aqui pra vocês verem olha aqui gente tá vou pegar aqui vou pegar coiso seguro com essa aqui gente pra mexer eu puxo no fogo mais alto gente pra não demorar gente pode deixar fritar junto porque tava pé lá na panela seus dias não vai queimar o ar vai queimar o a cebola e o coiso eu vou pôr o ar por que vou pôr o ar agora depois gente que põe o cheiro verde vocês não colocam o cheiro verde gente na hora que tá fazendo vocês não vêem não aqui é o tempero pode pôr o tempero gente pode colocar o tempero vai ficar uma delícia isso aqui uma delícia eu vou deixar ela cozinhar gente na cartilha cozida eu vou vim com o arroz entendeu? cozida assim vou deixar ela mais ou menos aí vou vim com o arroz porque se não ela cozinhar o arroz eu vou na beca é lógico né gente primeiro cozinhar só entendeu? um pouquinho de sal gente não põe salayama aqui ó aqui de sal olha porque essa colher é grande então não pode não coloca salayama não gente tá? tem queijo tem sal então vocês não colocam salayama não eu vim aí gente depois um pezinho de galinha também e canjiquinha tá bom? um pezinho de galinha e canjiquinha pra nós tá gente? amo gente eu sinto muito mas vem comer que eu adoro tá bom? aí gente ó tá cozinhando tá bom? eu vou colocar gente deixa eu ver o pão de ar o pão de ar aqui pra poder cozinhar não tem medida por que que não tem medida? eu sempre falo isso porque depende gente tanto coisa que vocês vão fazer tanto gente entende? tô chegando aos mil inscritos falta cinquenta gente pra me chegar aos mil inscritos inscreve gente no canal inscreve deixa o like por favor o arroz já tá lavado já tá aqui tá bom? aqui tem quatro xícaras de arroz quatro xícaras de arroz tá? aí gente eu vou esperar cozinhar gente olha como é que tá carnuda olha aqui pra vocês verem só olha como é que ela tá carnuda olha e o gosto que vai dar no arroz gente e o gosto vou tampar vou tampar é assim mesmo gente as panelas é assim mesmo vocês vão indo até vocês conseguirem tampar é assim mesmo ó até achar o encaixe ó achou o encaixe tá? ó gente onde elas é? elas é difícil mesmo eu tô acostumado aqui já aí ó achou o encaixe pronto é assim mesmo as panelas é tá bom? aí escreve no canal deixa o seu like já pedi eu sei tô chegando gente faltam 50 gente inscritos e mil vistos gente visto eu sei que vocês sabem tá? eu sei que vocês vêm ver porque eu tô chegando os mil é ver todo no youtube entender que vocês gostou da receitinha gostou de mim entendeu gente? é isso então gente por isso que eu tô pedindo eu preciso desse mil vistos você sabe né gente quem é youtube aí quem não é entende aí e inscreveu não é só no meu canal vocês escreve lógico que não senão vocês já sabem por favor nível toda dê meu vídeo todo eu volto mostrando pra vocês tá bom? fica com Deus deixa seu like aí escreve aí hein escrito tá lá em cima tchau gente beijo